A Lei Estadual N. Grau 3.956, de 11 de dezembro de 1981, que institui o Código Tributário do Estado da Bahia, contempla algumas regras a respeito da contribuição de melhoria. De acordo com a referida lei, as pessoas de direito público estão sujeitas ao pagamento de contribuição de melhoria, na medida em que a imunidade recíproca só alcança impostos Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 94. Parágrafo 1º. Não estão sujeitas ao pagamento de contribuição de melhoria às pessoas de direito público.